Então, primeira fase do VAR. Qual é o atributo que agrava? Frio. O que é que isso acontece? A região da pélvis fica mais fria. E o intestino grosso fica mais contraído. Isso em termos de digestão. Tem a sensação de que a digestão parou. Do tipo, você estava indo, o fluxo estava normal, de repente o guarda. Está frio e parou a digestão. Estava indo tudo bem, de uma hora para a outra, pum, parou. Instantâneo, não é que é um negócio aumento, não. É tipo, parou. E você fica lá, não é empachado, é empanzinado. Que situação, que Deus. Certo? Com aquela comidinha de passarinho. Isso, com aquela comidinha de passarinho mesmo. Ok? Mas, enfim. Empanzinou. E, nesse momento, ela começa a fermentar. Certo? Começa a gerar ama. Mas, é, o vata ainda está aumentando de uma maneira, nirama, sem muita característica de ama. Está aumentando mais com a característica. Veja bem, guru está dentro de kafa, drapa está dentro de pita, e shita está dentro de vata. Na primeira fase, o agravamento são com atributos que fazem parte de vata, pita e kafa. Na segunda fase, em diante, isso ainda em algum grau está presente, mas, ela ainda não é patológico, essa primeira fase, porque ainda não existe ama. E ela é só um desequilíbrio. Ok? Na segunda fase, qual é o atributo de vata que aparece? Seco. Então, se na primeira, você tem um relativo estufamento abdominal, ainda você não está com uma quantidade de gases absurdo. Na primeira, só ficou com a pochete. O vata fez a barriguinha dele e é, consegui. Mas é uma barriguinha desconfortável, ok? Enchou, mas aquilo dali ainda não está num grau assim, distendido, certo? Isso no primeiro estado? No primeiro estado. Um suave inchaço do abdômen, ou de qualquer coisa. E como o vata normalmente não tem nenhum recheio e tal, isso super aparece, certo? Vai ser puff, aqui eu mexi um milímetro, mas já apareceu uma gravidez no outro mês, certo? Enquanto que no cálculo, ele pode estender aqui o tecido de fogo, vai por uma hora, vai ficar aí, está tranquilo. Temos espaço aqui para você também. Aí, no segundo nível, aquela sensação de suave, perda de foco, ou qualquer distração, começa a virar uma agitação chamada ansiedade. Você fala assim, ai, estou ansioso por conta disso. Mas é que não é ansioso assim, tipo... Não é ansioso mesmo. E nessa hora, você já está super formando gás. Ok? Forma gás, desadoidado, e aí liga o umbigo e vai para o trabalho. Certo? Enquanto que no pita, o pum é mais fedido, de enxofo. E no cálculo, ele quer guardar até o pum. Assim, eu não queria soltar na água. Então, o pum de vata, nessa característica, ele está acordando a galera com os fogos. É um espetáculo, assim, despertador da matinal do pessoal. Isso. Certo? Com essa característica de ser muito ar saindo rápido. Ok? E aí, nessa hora, ele está sentindo um desconforto gástrico generalizado. Ele já não está só mais com aquela suave constipação, ele está bem constipado. Ele não está com uma quantidade de gases bem forte, a ponto dele ficar um balão. Só setorializado, mas ele me carrega um baiacu aqui. E aí, nessa hora, a lombar dele, que a gente só tinha doído um pouquinho, é uma dor crônica na região da bacia. Aqui a bacia, a lombar, essa região da pélvis, putz. Que tristeza na vida do bai. As articulações estão doendo um pouco mais também. Aquele frio matinal já virou rigidez matinal, em um certo grau. Porque o atributo do seco transformou aquela frieza das articulações em rigidez. Ok? Certo? E aqui o agne já está vixando. Já está instável. Então, tudo que o vata come, ele nunca sabe se vai digerir. Se até o final da refeição, ele não vai ter agne para aquilo. Por isso que eu sempre falo assim, sempre o vata precisa, via de regra, estar com tempero na comida. Que estabilize o agne. Porque senão ele não chega até o final do prato. Se ele não chega até o final do prato, ele não se nutre. Ele perde o interesse pela comida. O que tipo de tempero? Orégano, manjericão, alecrim, tomilho, canela, cravo, gengibre. Temperos do mercado. O que você for no mercado, tiver de tempero, é tempero. Certo? Louro, também. Oi. Bom? Você vai... Não, é como o moço que vem vir almoçar aqui. Bom, uma hora. Ah, e aí, assim, o vata, ele está, nessa hora, além de desfocado, está ansioso. Agitado, 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 agitado. Mas ainda conseguindo trabalhar. Só que, falando pelos tutovelos, etc e tal. Certo? E o desconforto, ele é relativamente sistêmico no sistema digestivo. Ele tem desconforto no estômago, ele tem desconforto no intestino grosso. Toda a digestão dele está atrapalhada. Ele está, realmente, um balão de gasto. No terceiro, o buna, preponderante, é o leve. E aí, com o atributo do leve, rapidamente, aquilo sai do sistema gástrico, intérico, e vai passear, batendo naqueles setores de vata que estão na pochila. Isso, na mente, se transforma em uma... O que antes era uma insegurança, ansiedade suave, agora a pessoa já é ansiosa. Ela tem medo. Ela sabe, está com o pé... Será que eu posso sair na rua? Ai, não sei o quê. Será que eu deixei o fogão ligado? Ai, não sei o quê. Ai, não sei o quê. Ai, não sei o quê. Ele já está... Assim, você encosta e ele já está noiado. Ok? Ele já salta. Como tem muito atributo de leve, você encosta nele e... Ai! Você, tipo, fala... Oi! Desculpa, levei um susto, etc. Mas é muito leve no sistema. E não tem chão. O chão sumiu ali. Qualquer coisa, que vento, que bate em M, é Deus, você é carregado. Certo? E aí, nessa hora, além dos distúrbios psíquicos, do excesso de leveza na mente, ele está com um sistema digestivo, com uma quantidade de gases, tipo, dá para fazer uma produção ali, de tanto gás que está saindo, e ele está com dores nas articulações, adoidado. E a pele dele está extremamente seca. Olha como a Ayurveda é bonito. Certo? Tudo isso aparece na pele. No pita, o tix, na rompe a pele. No cafa, o viscoso, deixa a pele cheia de craquinha. E no vata, a pele fica seca. Certo? É impressionante o grau de descrição e de precisão fisiológica dessa noção do seu práctico. E ela continua ainda. Você pode ser pita da cabeça para cima e vata da cabeça para baixo? Acho que tem todas as articulações, não sei o que. A gente responde isso já nas perguntas. Vamos só fechar esse conceito do São Prato. E aí, nesse caso, de novo, um dia de restituição do Agni, lá na primeira fase. Um final de semana na segunda. Uma temporada aí, tipo de sexta a um, a domingo dois, para fazer uma faxina razoável no plasma. Tanto do vata, do pita, quanto do cafa. Quando no cafa a gente vai ter algumas medidas mais de emese, de vômen. No cafa, no pita, a gente vai ter de purgação intestinal, peritina. E no do vata, a gente vai necessariamente ter o BASC, que é o enema. Então, nessa terceira fase, a gente consegue fazer procedimentos de purgação suaves, onde a gente tem uma baixa capacidade de ferir os tecidos. Quando a gente faz os programas de purgação mais intensos, a gente tem que lubrificar os tecidos de tal forma que o estresse fisiológico de fluxo que vai ter ali não danifique o sistema. Porque, por exemplo, quando você está enjoado, você vai e vomita. Esse vômito que está ali, ele não perturba a tua fisiologia de uma forma fundamental. Você vomita ali, sei lá, blá, 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 chama o rol umas quatro, cinco vezes, acabou. Certo? É esse tipo de grau de potência de vômito que a gente vai estar falando. Quando a gente faz um shodhana, a gente faz tipo uns dez rounds ou mais de vômito. blá, 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 quando você está empetecido e você tem uma caganeira, você passa ali umas quatro, cinco vezes uma caganeira, não quinze. Certo? O do baste é o único que não é uma coisa assim tão natural do nosso corpo fazer sozinho. Mas é uma enema, tem essa mesma característica. São coisas muito suaves ao nosso sistema, chamando. Então, quando a gente está lidando com a terceira fase do desequilíbrio, que a gente tem que caçar o plasma, a gente tem que fazer uma força sem trípeta para o plasma voltar para o sistema entérico, para através do sistema gástrico a gente jogar o excesso de vato pico e cáfrio misturado com toxina que ainda não colou nos tecidos. Ok? Esses procedimentos suaves, suavizados, eles vão aparecer na terceira fase. Ok? E essa vai ser a nossa principal diferença do curso de hoje para o Eurveda Mais Saúde 2. O Eurveda Mais Saúde 2. Eu falo bastante do São Prato, te falo até mais, é muito divertido. Mas eu não dou um foco de desintoxicação, porque não cabia. Certo? Então, aqui a gente vai aprender a fazer procedimentos muito suaves, caseiros, que, por exemplo, tem no livro do Home Remedies, do Bastante Flávio, de uma maneira separando de vato, pico e cáfrio. Porque naquele livro do Home Remedies, ele põe tudo junto. Isso para a pessoa fazer sozinho. Eu não aconselho você fazer os três programas de desintoxicação se você ainda não passou por um processo de pante a carne. É complexo demais, é informação demais. Vai com calma. Ok? Fechamos o São Prato e de vato. Dê uma característica mais importante. E no terceiro nível, a mente dele está intoxicada com muita insegurança. e muita agitação. Esse é do atributo de lagu, que é leve. Por exemplo, o que a gente fazia de langana, que é aumentar o atributo de leve. Nessa fase, piora o vato. Na segunda fase, também piora o pita. Lagu é leve. L-A-G-H-U. Então, vamos lá. Só para fechar. U de cafa é guru, pesado. Aí, depois vem... O que está escrito aí? O segundo atributo de cafa que agrava. Para a culpa. Oi? É, para a culpa, qual é a guna que está ali? Revisão. Para ver se a gente sistematizou isso suficientemente. O primeiro é pesado. Tem desconforto mais sistêmico. E isso é drama emocional. Isso. Mas esses são sintomas. Ah, oleoso. 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 Certo? Snigda. Então, guru, snigda. E o terceiro é? Pitila. Ele é aderente. Ele é viscoso. Ok? Cosmento. O de pita, primeiro é? Brava. O ácido. É, o ácido líquido. O feijão aguado. Certo? O ácido tem essa característica de disponibilizar plasma. Depois, o shna. Quente. Ele já é queimação. Mas é uma queimação mais interna. E depois, o tixna. Essa queimação irrompe pela pele. Pela epitéria. Ok? Foi até aí? Ibraí ácido. Quente. Isso. O shna. E tixna. Penetrante. Sharp. Depois disso, divata. Primeiro, shita. Frio. Depois, ruxa. Seco. Depois, lagu. Leve. Tá? Então, olhar esses gunas é importante para você poder se cuidar. Esse leve é somente? Tudo. Você se sente leve. Você se sente muito agitado, etc. Fazendo um monte de coisa. E foi voado. É, voado, como é que é o nome? Destrambelhado. Aquela pessoa que bate muito nos lugares. Buneco do pôs. Buneco do pôs. Aquele nome é que ele está ruim, né? A leveza é excessiva. Todos esses atributos são em características excessivas. Todas essas características são características de vato. Mas elas aqui estão desempenhando um papel patológico numa determinada ordem. O na seca é como? Ruxa. É, e o K, S, H. Qual a diferença dessa leveza, lagu, para a leveza de langana? Então, a leveza de langana, o princípio de langana é a leveza no sentido de fazer com que o processo metabólico não fique tão lento. Langan, lagu e guru nesse lugar metabólico é o tempo de digestão. Ah, comer aquilo pesou. Ou seja, ficou muito tempo para ser digerido. Esse é um lagu metabólico. O outro é um lagu relacionado à vata como um excesso de atividade. É porque no sangue de tuas palavras elas têm muitas coisas. Então, esse langana, esse lagu, é tipo assim, o vata que... Ai, chega ali e o papu cai, não sei o que e tal. Certo? Tchau. Tchau.